Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo, olha onde que estamos aqui pessoal. Galera, tem um cara... Olá, vazou gente? Vazou, eu queria mostrar ele no meu vídeo, mano. Estamos no GTA de nova geração, rapaziada, que loucura. Fala, Grandiaun. Fala aí meus amigos, fala aí gente. E aí, Silêncio? Fala pessoal, beleza? Beleza, pessoal. Hoje o Silêncio falou que tem muita coisa bacana pra mostrar pra nós. Quer dizer, ele tá manjando muito do jogo, né? Sim, exatamente, velho. Falou que tem um local muito massa pra mostrar. Nossa, tem novidades imensas aqui no jogo. O cara é manso, gente. Ih, bora lá. Você tá me vendo em 4K, né mano? Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo. E dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal de GTA. 5 na nova geração, olha só, hein? No meu canal vocês vão assistir em 1080, 30, porque a minha placa só grava assim, né? Última geração, velho. Se alguma empresa quiser me ajudar, assim, aceita, né? Bom, eu tô aqui com o Alan. Fala um oi, mano. Fala aí, galera. Oi, Silêncio. Tá a mesma coisa de ter no teu vídeo. Então, galera, olha. Eu estou vendo aqui, assim, ó. Galera, olha esse sol. Maluco, velho. Maravilhoso, hein, velho. Parece até que a terra é plana, você é louco, mano. Ó o Mike limpando os dentes ali, velho. O que tá acontecendo aí, Mike? O que tá fazendo, Mike? Não, eu tô esperando eu ser apresentado, velho. Ah, é, tô aqui com o Mike. Ih, pessoal, tranquilo. Nossa. Curtiu, né? Curtiu, né, velho? É verdade. Galera, é o seguinte, olha só. Bom, tô aqui com o Alan. Fala oi. Fala, galera. Beleza? Olha só, hein. Nossa senhora. Galera, é o seguinte. O Alan falou que vai mostrar pra vocês aqui, no novo GTA V de PS5, uma coisa, uma surpresa muito fera, velho. Vamos ver. Quero ver se é fera mesmo. Muita surpresa, velho. É isso mesmo, hein. Ô, bora então? Bora, velho. Bora pegar a moto aí, bora. Motocicleta aqui, né, mano? É, pessoal. O Mike não rolou que ia fazer a piadinha das motocicletas. Ah, agora já foi. A gente já mostrou, né, velho? Tinha que ser... Que piadinha. Ah, é, peraí. Todo mundo desce da moto assim, galera. Qual que era a mod de quem? Tchau, vambora. Não era essa a piada. Ah, verdade. Nossa, a piada era, vamos pegar aqui o veículo da nova geração. Isso. Tipo assim, né? O veículo. Da atualização, né, velho? Da atualização. Ô, então vamos fazer o seguinte. Quem vai mostrar primeiro? O meu é meio longe, velho. O meu é longe? O Alan nem sabe o que ele vai mostrar. Ih, rapaz. Você sabe, né, mano? Eu achei meio ofensivo, hein? Eu vou ser xingado, mas enfim, bora. Vamos ao do Alan, então, primeiro, vai. Bora, velho. Marca aí, velho. Nossa, que isso, velho? Ô, Mike. Você tá gravando em 4K também? Só eu que tô gravando em 1080? Não, eu infelizmente não tenho 4K, né, velho? Tá gravando em 2K, sério, mano? Nossa. Ô, gente, é pra cá? Tô gravando em 1K, né, velho? Ah, é pra lá? É pra cá? 1K, né, velho? Quem que tem internet pra carregar 4K, né, velho? Não, cara, mas é verdade. Olha pra esse sol. Maluco. Meu Deus. Tá lindo, velho. Tá lindo, velho. Nova geração tá top demais, velho. Com excelência, olha aqui o matinho no muro, olha, velho. Nossa, parece que tem mato de verdade, velho. Nossa, olha o cheiro do mato. Nossa. Top demais. Dá pra sentir, velho. Dá pra sentir o cheiro do mato, velho. E se for lá no esgotinho, velho? Sente o cheiro do quê, velho? Isso aí, né? É o... O Alan? Oi? Tá muito bem, hein? Você faz parte da minha, faz parte da minha. Ah, é, velho. Ô, gente, e ó. A gente vai lançar um desafio aí, que se esse vídeo pegar aí, ó. Quantos likes, gente? Fala aí, fala aí. Olha, cara, na minha atual situação... Ah, 2 mil likes, irmão. Vamos pedir 2 mil. 2 mil likes é bom, né? Isso, 2 mil likes, hein? 2 mil likes. Pra quê? GTA todo dia, é isso? Não, não, calma. Se o vídeo pegar 2 mil likes... Calma, Silêncio. O Excelêncio vai tirar a máscara, velho. Só pra gente ver o que tem ali de baixo. Ih, rapaz. Olha, rapaz, não é muito agradável, não, rapaz. É, vamos ver. Eu acho um tanto quanto desagradável essa... Né? Essa ideia, velho. Ih, chegamos? Chegamos! Nossa, mentira. O cara me trouxe na lojinha, velho. Mentira, velho. Não, não, seguinte, velho. Quem me segue no Instagram vai ver o que eu vou mostrar aqui, ó. Já sabe, na verdade. Você vai mostrar a garrafa da nova geração. É isso mesmo. Nossa senhora. Olha isso, gente. Olha, deixa eu falar. Melhorou demais. Meu... Antigamente era uma... Antigamente era uma cartulina. Cara, não tem como ser pior do que isso, velho. O bagulho é 1D, velho. Olha lá, velho. Tá assaltando o maluco lá. Eu não tô assaltando nada, velho. Eu tô assaltando, velho. Ah, eu tô assaltando nada. Cadê? Ah, eu já tô assaltando maluco. Cadê a garrafa podre aqui, velho? Essa aqui? É a de vodka. Isso aí tá mais perto aqui que vodka. Não tem mais, velho. Olha a moça ali. O cara jogou o dinheiro aqui pra mim. A moça ali, ela tá com sede, gente. Aqui, ó. Bora, gente. A polícia. Bora, galera. Pô, mas é isso aqui o teu lugar? Não. Ah, você pegou a minha moto, velho. Ah, pega qualquer uma aí, velho. A minha moto é bem melhor. Ela é tunada, velho. É isso? É mesmo? Uh, cara. Subi nossa moto sem querer, mano. Ah, você quer pegar tua moto, Silêncio? Não, eu vou começar bem quentinho. Então, bora, bora, bora. O que foi? Tá chovendo? Que isso? Nossa, calhar. Ah, vamos morrer, velho. Vamos morrer, velho. Bicho, eu não posso perder moto não. Ah, não sei. Olha lá, velho. Ah, foi culpa do Alan isso tudo, velho. Você errou. Dinheiro, gente. Me ajuda. Me ajuda, velho. Vamos colocar uma nova gestão, velho. Vamos lá. Nossa, mano. Eu tô com um tiquinho de vida, velho. Um risquinho. Que isso, velho? Alguém mutou, hein? Quem que mutou pra dar uma escarrada aí, velho? Não, não. Não foi eu. Não foi eu, não. Também eu. Alguém mutou pra dar uma escarrada aí, velho. Eu juro, velho. Teve corte no meu vídeo. Eu tô apreciando a chuva em 4K. Não, eu já avisei. Eu não vou cortar nada. Se falar besteira, mano. Não, que corte em vídeo, velho. É, mano. Tem coisa que não pode falar e foi citado aqui anteriormente. Muito bem. Assume aí, velho. Você tá com preguiça de editar, velho. Não é, galera. Não é, galera. Aqui, tipo, como eu vou editar em 4K, né, mano? Demora muito, né? O editor tá de folga, velho. Tá de folga. Ah, meu editor é vagabundo. E aí? Bora, gente. E aí, beleza, mano? Ué, você não ia mostrar algum lugar? Ah, você já mostrou essa... Eu já mostrei. Agora é o Mike, velho. Vai, ele... Sim, agora sou eu. Não, agora sou eu. Ah, e você? Beleza, então bora. Porque o meu é meio longe. O teu é meio longe, assim, tipo, perto do Trevor, assim, né? Por ali, por ali, por ali mesmo, velho. Não, então o meu é mais perto. Vamos lá, gente. Ah, tá. Nossa, acho que o cara... Eu perdi minha moto, peraí. Eu vou no carro do Alan. Peraí que tá chovendo, velho. Deixa eu fechar o... Eu tô... Nossa, olha o carro do Alan em 4K, maluco. Cê é louco, cachoeira. Ah, velho, liga pro Lester aí, velho. Polícia é chata, mano. Eu tô de boa aqui, velho. Peraí, deixa eu ver. Pô, eu achei que nós ia de motinha, velho. Ah, eu já prenderam a minha, velho. Porra. Tinha rebusques já era, hein? Rebusques... Oi? Oi? Que cachorro da chuva em nova geração aí, gente? Nossa, tá linda demais, pessoal. Tá linda demais. Tô sentindo até um friozinho, cara. Ô, você tá ligado que o controle, o Alan já falou isso, né? Tem variações nas vibrações, né, velho? Tem. Você vai acelerar, fica mais durinho. Você vai dar um tiro, fica durinho. É, tipo, você anda na grama, você sente um tipo de vibração. No asfalto é outro. Sério? Sei muito tipo. Seríssimo, velho. Conta pra ele, Leão. Mas, Mike, é a nova geração, né, Mike? Ah, mano. E o senhor aqui, ó. Sente, tá sentindo certo. É tão bonito que eu tô me sentindo dentro do jogo, velho. Sente? Ah, sim. Eu tô sentindo uma raspadinha debaixo do meu controle. É. É, olha. Tô sentindo uma raspadinha. Ô, por que você tá me seguindo, velho? Eu sinto uma batidinha no controle. Ô, Excelência, vem cá. Agora dá pra abastecer o carro, velho. Mentira. Dá. Ó o mato até abaixo agora, velho. Aqui, ó. Vamos abastecer no GTA, então, porque na vida real não dá... Você desce aqui, ó. E daí você fica esperando aqui do lado, velho. Ah, o Excelência não viu a arma mais cara do GTA agora, nova. Já viu, Excelência? Essa aqui, ó. Ah, é? A arma mais cara do GTA tá aqui na minha mão, ó. Ó, eu tô vendo, viu? Que ele não entendeu. Ah, agora eu não entendi. Ele demorou pra entender, velho. É, mano. Essa aqui na minha cidade é nem cara. Ô, velho, tem... Não dá mais pra... Não dá mais pra... Ô, esse fogo tá bonito, velho. Beleza, galera. Já abasteceu a moto aqui. É uma atualização maravilhosa, vocês viram, né? Cara... Abastecer o frentista ali é tão rápido que nem apareceu, velho. Olha esse fogo como tá bonito, velho. Nossa, o cara se põe em fogo pra mostrar. É bem isso. Ô, gente, vamos ver. Vocês querem ver fogo mesmo? Então, peraí. Não, velho, não, velho. Não. Hum, nossa. Ô, excelência. Nossa! Para de estragar o vídeo, velho. Para de estragar o vídeo. Ô, Mike, eu tô aqui pra mostrar a nova geração, mano. Lança aí o foguete, velho, de artifício. O foguete? O foguete, velho. O foguete de artifício, velho. No céu? No céu, velho. Não, no Mike. Não vi, velho. Peraí. Ah, ô, é caro o foguete, velho. Vai, 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 vai. Não dá pra ver, velho. Tem que ir do outro lado do céu. Nossa, cara. Ó. Dá pra ver até a fumacinha saindo do teu foguete, mano. Que bravo. Ah, eu falei foguete, velho. Dá um tiro com o mosquete aí pra você ver. Mosquitão. Jaracatão. Jaracatão, velho? Onde é que tá essa arma que eu não sei? Você comprou, excelência? É do lado do punho. Me respeito, rapaz. Pera que eu acho que eu não tenho. Ah, tenho sim. Olha a fumaça que sai, velho. Aqui, achei, achei, achei. Pera aí, pera aí. É aquele que você põe um chiclete na ponta e... Oi, a fumaceira? Um chiclete. Olha lá, olha lá. Você põe uma rola. Essa arma é forte? Cuidado, velho. Meu, cara. Ó a fumaceira, ó. É, mano. Isso é a nova geração, velho. É, galera. Daqui é a nova geração. Isso que a gente nem tá de noite pra ver os ray tracing. Esse aqui tem, né? Tem. Só aparece ray tracing de noite, sério. É, é mais fácil de ver, né? Por causa da iluminação. Pô, vamos aí, gente. Por que vocês estão parados aí? Eu tô tentando achar um carro decente, velho. Porque tá tenso aqui, velho. Ô, ô, Alan. Por que você não tá de um carro... É? ...rubando essas chimbicas... Tem... ...bora, velho. De um carro topzinha. Tem 200 carros na garagem, velho. Não. Não é possível que lançou a nova geração e não via um carro novo. Não pode ser. Não pode. É, velho. Olha, ter tem, velho. Mas se você foi comprar e não tinha dinheiro, né? Ô, caraca. Desnecessário, hein, velho. Caramba, os caras vão saber que eu não sei ver o número hoje. Ah, essa moto é minha, velho. Por isso que eu não posso pedir. Quem tá comendo? Ué, você pegou a minha. Eu peguei a tua, lembra? Esse Mike é um bandindinho, gente. Eu... Ô, como é que eu faço pra comer aquelas comidinhas? É inventário, né, velho. Lanches. Bom, aqui, ó. Ah, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um... Em mim não. Em mim não. Ô! O que é que? Meteorite, E.cola. Vamos pegar um carro familiar. Não! Ah, sem maria. Aqui, ó. Não, é sério, gente. O quê? Não tem um carro decente nessa porcaria de jogo, né? Putz, não temo, velho. Não temo. Peraí, 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 peraí. Cara, vocês já viram a chuva no chão? Que linda, meu Deus. Lindassa, velho. Lindassa. Nova geração, né, gente? Nova geração. Faz até pulsa, gente. Faz até pulsa. 4K, Ray Tracing, HDR, todos os caralho que você merece. Ô, Mike. Ô, Mike. Para de falar. Para de falar. Não, esse não é palavrão, não. É um... Ó, Mike. Para de falar palavrão. Poxa, que isso. Acho que o Alan tá com soluço, velho. Ó, toma uma mágoa, hein, velho. Ô, galera, vamos apurar o vídeo aí. É, longa-metragem, velho. Não, mas o meu é rápido, velho. A gente só precisa pegar um aviãozinho lá e GG, velho. Nossa, tem que pegar um avião para você mostrar o negócio lá. É, porque... Olha aqui, olha aqui a cachoeira. Que isso, velho? Nossa, velho. Para que se jogar assim, mano? Isso é bom, mano. Gente, vamos acelerar o vídeo, gente. Daqui a pouco o Fé 5 da Silêncio desliga. Pior, velho. Mano, é sério. O Fé 5 fica avisando que está muito calor. Mano, tá quente. Olha essa água, velho. Olha só, velho. Mas podia parar de chover, né, velho? Na moral, hein? Não, 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 cara. Outro dinossauro. Olha lá, velho. Para, velho. Para que? Para que isso, velho? Você também é mole, hein, cara? Te dei só uma coronhada e você já morreu, velho. Que bonito, gente. Te ama selfies aqui, ó. Olha esse arbusto em 4K. Você é louco. Não, mas é sério. Cara, ficou muito bonito essa água aqui no 4K, hein, velho. Autorretratos. Você aquela boca inteira jogando em 4K, mentiroso. Nossa. Olha o Alan lá embaixo. Olha a vista que eu estou vendo aqui, rapaz. Que fotassa, hein, gente? Você é louco. Deixa eu escalar aqui, ó. Como é que eu tiro essas listras, velho? Não dá? O Mike usa um pop socket no celular dele. Olha que chique. Pop socket? Tá pegando, velho. Ih, vai cair, vai cair, velho. Procorro. Cara, esse Alan não está bem, velho. Como assim, mano? O cara está pedindo socorro para o quê, velho? Bora, galera. Bora, gente. Antes que... Olha, galera, é sério. Vamos fazer vídeo de 10 minutos. Se fizer vídeo de meia hora, é 10 mil likes. É meia hora, velho. Nossa, dá até para sentir o cor do carro. Você é louco. Nossa, olha que massa pegando no... É pra cá, gente? É pra cá, gente? Eu nem sei. Você está indo? Deixa eu ver. É do Excelência agora. Não, o meu já era, porque o meu ficou longe agora. Ah, o teu era a cachoeira. Ah, tá. Ah, é verdade. Não, vamos no nosso, então. Aliás, vamos no meu, porque dá para pegar aqui, ó. É aqui mesmo. Vamos ali no aeroporto do Trevor. A gente pega um avião. Espero que caiba tudo nós, né, velho? Senão, lascou. Ah, você vai no Forte do Zancudo? Não. Ah, entendi, mano. Só que essa chuva está me atrapalhando. Admito que a chuva está atrapalhando, velho. Não, mas essa chuva aí foi justamente para mostrar, né, cara? A nova geração, né, velho? Ah, mas eu queria um solzão de rachar, velho. É, só passa, velho. Depois que a chuva passar, o sol vai raiar. Vai, vai mesmo, velho. Posta. Ah, é otimismo, né, velho? Otimismo, né, velho? Claro, velho. Não é aqui que tem um cara aí que coloca duas bananas amassando meio... Tem, as barraquinhas, né, velho? Pô, por que a gente está andando com esse carro podre, velho? É, podre não, cara. Eu penso assim, a Rockstar liberou carro novo. Nós estamos andando com um carro podre porque... Pô, velho, você não tem dinheiro para comprar, velho? Ah, mas compra você então, caramba, velho. Ah, deixa para outro vídeo. É, mano. Temos que ter conteúdo para... Porque é queimar conteúdo assim, velho. Não, mas o próximo vídeo você não vai ver o Tazen que está tocando um monte de gordura. Tem essa novidade, velho? Ó, tem um Sereg do Arlan ali também. É, Arq. Eu sei que no mapa também tem uns dinossauros. Tem, tem o... O Barney, o Barney? Barney, exatamente. A gente vê em 4K, hein, velho? Está por aqui? Não é por aqui, né? Nossa, olha o controle aqui, velho. Que bizarro. Eita, porra. Eita, não. Dá uma agonia, é. Olha aí, ó. Agonia. Parece que tem uma areinha assim no pneu, né, velho? Parece que tem uma lombriga dentro do controle, velho. É lombriga. Tudo que tem nesse caralho. Oxe. É... É aqui, ó. Está nevando. Não, está nevando não. É água. Agora que eu lembrei, tinha um bagulho aqui que eu queria ver. Olha só, mano. O que você queria ver? Olha quanta água no chão, velho. Caraca. Aviãozinho. Tomara que cabe a 3, velho. Ih, rapaz. Ah, tem um helicóptero ou qualquer coisa ali. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É melhor avião, velho. É por isso que não fortalece o time. Vem aqui. Cabe 2 só? Só cabe 2. Puxa, menino. Tenta entrar, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não. Eu entrei. Que mentira, velho. Sentou no col... Olha o cara aqui, velho. Sentou no manche, velho. Eu vou... Aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Disputa de mercado. Ó, a gente vai dar uma volta pelo lago. E depois pegar a rota das cachoeiras, velho. O Flight Simulator. Ah, mas tá feio demais esse tempo, velho. Puta que... Tempo feio, né, mas... Puta aí, velho. Eu achei que a minha voz de galera é ruim, velho. Mas isso aqui... Olha, não dá pra nada. Pô, então é porque eu queria ver... Exatamente, velho. Eu queria ver, assim, um pouco do mapa. Como é que tá o lago, né? Nossa, foi bem feio. Porque olha aqui, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, gente. Tá nervoando aqui no palco, velho. É, mano. Tipo assim, só neve em dezembro. Agora, porque eu quero mostrar, tá nevando. Tá tudo feio, velho. Mas se você ir bem perto da água, dá pra ver alguma coisa, hein, velho. É, eu vou bem perto, velho. Não, olha a nossa, sério, vai mostrar o esqueleto da baleia hoje. Esqueleto da baleia. Não tinha um easter egg que era o esqueleto de um monstro, mas era uma baleia. É, é monstro, né? É monstro. Era monstro. Lago Ness. Pô, mano. O pessoal colocava aquele monstro na thumbnail. Mentira, né? Pô, chega de chover nesse jogo. O que você está falando, mano? Me ajuda aí. O título do meu vídeo vai ser procurando o monstro do Lago Ness. É, mano. Aí bota uma cobrona lá bem feiona. É, big. Acho que o tempo está querendo melhorar, hein, gente. Nossa, o Mike está nessa ainda. Meu Deus. Ó, eu estou sobrevoando bem, hein. Tá. Ó, a gente vai chegar aqui na melhor região pra mim, pessoal. É a região mais bonita. Dá até pra ver os respingos. É a mais bonita, né? Só pode cair, né? Se eu fiz parte da sua infância, deixa um like aí. Aperta a bolinha aí, gente, que fica mais bonito, hein, pra vocês. Bolinha? Quase que eu apertei, seu... Não, mas é, ele fica cinematográfico, velho. Ah, fica mesmo. Eu achei que era a parte... Trolagem? Aperta triângulo. Ó, aqui, ó. Ó essa parte que é... Caraca, velho. Olha, se não fosse a neblina, Mike, isso estava de parabéns, mas... Pois é. Mas está bem podre. Está bem podre, né, velho? Olha, pior que está, velho. Aí depende da meteorologia, né, gente? É bom que eu estou em 1080, Não, vocês não estão perdendo nada, viu, gente? É, ninguém está percebendo nada diferente, mano. Pode fechar o vídeo deles aí, gente. Era isso. Ô, mas olha na água, velho. Dá pra ver o reflexo do avião e tudo, mano. Não, mas é sério. Tem um solzinho aqui, ó. Agora tem mais poça na água que não chove. Meu Deus, nunca tinha visto que está poça, assim. Você não lembra? Olha. Olha, tipo assim, a água parece que é real mesmo, velho. Parece que isso vai se molhar, né, velho? É, mano. Caraca, velho. Nossa. Ó, as barraquinhas ali, gente. Ó, vamos ali para ali, ó. Um pontinho azul, vamos lá. Quer que eu pause ali, ó? Sim, claro. Isso, mil pontinhos. Não, ele volta. Acho que ele volta. Acho que ele volta. Aqui é um pontinho azul perto da praia. Vamos ver. Já vamos saber, velho. Nossa, você parou bem no lugar da puta brava. Você é louco, velho. Não bati, não. Nossa, quebrei ali. Vamos ver, velho. É, pessoal. O meu tour foi um pouquinho feio, né? Mas é por causa do tempo. Foi você pousar que deu sol, olha só. Que loucura. É? Eita, tem um cara dormindo ali, velho. Ah, é para roubar ele, velho. Você é? Rouba lá. Não pode roubar. Não é roubar. Não é roubar? Verdade. Vai pegar emprestadinho. Surrupia. Surrupia ele. Com licença, senhor. Surrupia. Ô, tira essa mão daí, ó. Tira essa mão daí, velho. Porra. Ô, cara. Ah, o Vivaço. Não, tá dormindo. Eu acho que tem uma chave pequena, velho. Ah, isso aí é da caça ao tesouro, velho. Sério? Não, para ter acesso a um local trancado na ilha de Caio Périco. Nada a ver com tesouro, Mike. Caio Périco? É, é um tesouro na Caio Périco, né, velho. O Mike, o Mike não... O Mike não queria voltar no Caio Périco, velho. Alguém acorda ele aqui. Acordar ele? Por quê? Não, só para... Deixa eu ver se eu vou acordar ele. Vamos ver se ele está fingindo ou se é verdade. Eu vou acordar ele aqui, ó. Caraca. Deixa eu... Nossa, eu não vou mostrar isso. Nossa. Deixa eu acordar ele aqui. Acorda aí, campeão. Caraca, isso é GTA, né, velho? Olha lá. Nossa, que maldade, velho. O cara não acordou, gente. Caraca, gente. Nossa, virou churrasco, velho. Olha a água. Olha essa planta aqui, velho. Você também não ajuda, né, cara? Olha, saindo a fumaça do cara. Não, olha essa planta aqui, velho. Que realista, cara. Nossa, verdade. É, só faltou um pouquinho. É, é, é realista mesmo. Pô, eu gosto da iluminação que pega aqui nas poças de água, velho. É, fica bonito mesmo, cara, de verdade. Olha aqui. Tem água aqui dentro. Você é louco, velho. É, é. Está furada a telha, né, velho? Está furada, velho? E essa filha de carro? Por que tem essa filha de carro? Ah, porque tem um avião. Ah, porque tem um avião na... Pô, agora ficou um pouquinho de sol. Vamos dar uma volta, gente? Peraí, peraí, peraí. Vamos explodir esses carros. Olha a explosão que vai dar, hein? Vamos ver, vamos ver. Peraí, deixa eu tirar o avião, deixa eu tirar o avião, velho. Nossa. Minha nossa. Eu vou tirar o avião. Não, cara, sério. Olha a fumaça preta, que louca. Olha lá. É muito carro, velho. Olha lá a fumaça. A fumaça preta está muito louca, velho. Isso é verdade, velho. Olha aí, velho. Olha aí a densidade dela, velho. Eita, pega. Olha aí. Ela está meio em 3D assim, né, velho? É, velho. Nossa, chega a entuxicar tudo nós. Tirei o avião, velho. Pode explodir tudo agora. Nossa, esse cara está nessa ainda. É, meu aviãozinho, velho. Vai, vamos lá. Vamos no avião do Mike, porque senão ele não vai... Vamos, vamos, vamos. Ô, Mike, cala lá. Pô, mas está sol agora, velho. Está bonito demais isso aqui, gente. Entra aí. Ah, o Alan vai dar polícia. Chama o Lester aí, velho. Ah, para quê, velho? Vai voar? Vai voar? Não sei se vai voar, hein, velho. Não vai, não vai, não vai. Não, não tem uma pedra aí, mano. Meu Deus, cara, que animal. Não, mas eu... Ih... Olha a faísca, olha a faísca. Eita, pega. Aí sim, galera. Vou ligar o Lester, hein. Ele não dá ré, velho. Ele não dá ré. Dá sim, velho. Nossa, cara, eu estou sentindo o tiro na vibração do controle. Boa, velho. Estou tentando dar ré aqui, velho, devagarzinho. Ele é muito fraquinho, velho. Ô, Alan, deu que o fogo ali não para nunca no carro? Que realista, velho. Aham, oi, senão você desce do avião, senão a gente não vai. É, está pesado? Nossa, cara, seus gordofobers. Ô, tenta empurrar aí, velho. Não dá? Ô, Alan, vem aqui ver o sangue no meu braço, mano. Sério, vem cá ver. Ah, eu quero ver também, velho. Nossa, eu acho que é grave, cara. Olha isso no meu braço. É grave? Olha aqui atrás de mim, aqui, no meu braço, aqui, o sangue, velho. Não tem nada, velho. Tem sim, tem uma tatuagem. Tem a tatuagem, mas sangue não tem, não, velho. Mas no outro braço tem sangue. Não tem, para mim não tem. Nada, velho. Como assim, velho? E nas minhas costas tem um tiro aqui? Deixa eu ver. Não tem, velho. O que é que eu ponho? Espera aí. Não, não tem, velho. Vai, alinhão. Errou! Nossa, eu acho que é surdo, velho. Mata a matinha para encerrar no estilo, né? Mata a matinha. É matinha, velho. O cara 10 anos atrás falava isso, mano. Matinha, matinha. É porque não pode mais falar o primeiro que o Alan falou, velho. Ah, é verdade, velho. Políticas, né? Políticas. Políticas. Diretrizes, velho. Diretrizes. Eu vou empurrar esse avião, velho. O Mike está na esperança que ressuscite o avião. Não, não é ressuscitar. Ele está vivo, mas é que ele não tem força para dar ré. Ah, sim. Ele está vivo. Gente, vem com avião, por do sol. Aí, ó. Maluco. Olha esse sol. Caraca, Mike. Aí sim, velho. Existir nunca, velho. Gostei, hein? Não, assim é... Existir não é uma opção, velho. Gostei, velho. Não é uma opção. Entra aí, gente. Entra aí, gente. Entra no avião, gente. Bora, velho. Bora. Olha esse sol. Hora da fuga, gente. Hora da fuga. Fuga? Estão babando aqui, pera aí. Fuga. Entra aí. Ih, rapaz. Polícia, moço. Bora, Mike. Vai reto aí. Eu vou reto, velho. Vai, Mike. Se joga no barranco, mano. Tá carimbando esse carrinho. Lá vem o Mike. Tá pegando o fogo, não. Aqui. Lá vem o Mike. Foi polícia, mano. Descendo o morro da... 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 E com essa explosão, vamos ficando por aqui. O primeiro videozinho do nosso GTA da Nova Geração. Valeu, Grandião. Valeu, gente. Bora bater a meta pra ver o que tem debaixo dessa mágica. Você já vai encerrar, Mike? Sério. Eu garanto que vocês vão se surpreender. Quarenta... Mentira, deu quase trinta minutos, gente. Não, mas é sério. Vem cá ver o sol aqui, sério. O pôr do sol. Olha isso, velho. Tá bonito, né, velho? Era isso que eu queria mostrar, velho. Ah, não. Hoje em dia, vamos dar uma termineiga. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Os quatro, aqui, assim, ó. Os quatro? Quem que é o quarto? É, o Santa. É, o... O... Quem sabe vai ter um quarto aí? Não vai ter quarto. Não vai ter quarto, não, hein? Olha o vilhé só. Cara, vira pro outro lado, né, gente? Também só pra... É? Pra outro lado? Se ficar naquela, fica bom aqui, né? Ó, fica bom também. Assim, ó. Os amigos, assim, olhando. E o cara com a faca na mão. Guarda essa faca aí, ó, pô. Ó. Guarda a faca. Aí. Afasta um pouco a imagem, né? Nossa, ficou parecendo aquilo do Karate Kid, velho. Cê é louco? É, mano. Deixa eu ver aqui. É, que dou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Paiasso, né? Ó, 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 ó. Bom, então qual que é a meta aí, gente? 2 mil likes, é isso? 2 mil likes. Vira pra cá agora, gente. Vira pra cá. 2 mil likes, GTA V, todo dia, para relembrar a tua infância. Valeu, falou, fogo. Falou, gente. Olha que bonito o fogo, ó. Não é bonito nada. Não é bonito nada. Não é bonito nada. Não é bonito nada. Não é bonito nada.